Música Chinelinho da vacaria Música Aqui solta Não Não Mas até agora não tem Já entrou o refrão ali Tá, vamos arrumar mais som de batalha aqui no meu ódio Alguma coisa de cima Misturar com as coisas que você tem Pra depois Tipo ir construindo pra chegar no seu dia Ah, legal Caralho Ah, boa Esse guitarra é minha vida Fala Barbosa Olá, tudo bem? Fala Barbosa, eu quero te mostrar Fala Gokunha Inglês I'm pretty happy to be here At this audition Paulo Fala aí Tranquilo que nem grilo Perna de grilo Felipão Enfim, estamos filmando nos últimos dias E só começou a filmar hoje Não, não, não Segundo dia Segundo dia de filmagem Então vamos seguindo aqui com o Moreira Mestre Cuca, né, da casa Então temos a nossa refeição à base de bacon, né Essa refeição à base de bacon Gordura, azeitona Temos a carne de porco Carne de gato Carne de gato Carne de gato Não é pronto Logo você poderá ver essa receita aqui no site que está passando na tela www.paulodac dealt Pra likes de gato Após Apple Que Então registros, digamos assim, manuais e até artesanais, eu diria, né, de um momento muito especial, que é esse, né, de criação, de emoção, de, por que não, de muitas guloseimas e amor entre... Foda, foda. O improvisor está... O tema está difícil de improvisar. Jogaram já em Steps, porque eu quero improvisar. E o Morenão, ele está nessa mesma posição, depois de umas 5 horas. Apoiamos em ele, tá. Tendo uma putaria. Não, eu quero que ele não goste. Tenta aí. Estava ali vendo a moto cansada, Paulo. Estava. O cara velho, cansado, tem que ser descansado, né, de meio em meia hora. Toca aí, Paulo. Fala aí, então, agora. Reclama, então, aí. Não consigo tocar o Vip do Moreno. Não consigo tocar o Vip do Moreno. Tem jeito. Ele está igual, mas ele me olha com uma cara estranha, então... Paulo, esse fio na tua boca está sexy pra caralho, hein. Está difícil aí, velho. Não consigo tocar, cara. Como é que é esse ritmo? Me explica aí, tem que ir a tua professora aí, velho. Não sei entender não. Não, eu vou te passar aí, como é que é, porque eu não sei como é. Ah, é precisão. Olha, é assim, ó. Passaram assim, mas está errado. O Paulo vai ensinar, mas depois tu ensina a ele. Olha. Eu vou ir metrônomo, está aberto. Bate o pé. Bate o pé. Vai, vai, olha. Um, dois, três, quatro, cinco... Vou tirar isso não? Não. 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 Não sei como é que é. Paulo, agora está certo, cara. Como está certo? Fica vem olhando pra uma cara que parecia que você está errado, cara. Toca aí o creme na velocidade doida agora. Não, eu não vou tocar agora. Eu estou tocando a dança do gatinho. Toca aí. Toca aí a dança do gatinho, Paulo. Toca aí, Marcelo. Tu tem que me explicar, cara. Tu é o professor aqui. Mas você tocou certo, pô. Que nada, cara. Ele está falando que está errado até agora. Eu não falei nada, cara. Eu estou filmando. O cara está voltando aí um swing feel, entendeu? Ali, entre a terceira... É, eu acho que falta um samba no pé do Paulo. A terceira tercina e a primeira semicolcheia do segundo compasso, você estava fazendo ali um pouco maroto demais, provavelmente. O Moreno me falou assim, ó. Imagina uma escola de samba. Tu nunca viu a mulher pelada na TV? Não sei o que era. Tu foi explicado. Eu não falei da mulher pelada. Tu não falou assim tudo, cara. Eu falei que tu nunca viu a escola de samba nem pra ver a mulher pelada. Tu ligou a TV no carnaval pra ver a mulher pelada. Eu falei, não. Vamos mandar só as suas considerações aí. Cara, está bem bom, está bem bom. Assim... Eu estou em dúvida entre esse aí e o do The Final Countdown. Está bem, está bem... Bem fiel. É. O cara já mandou o B ali no link digitado mesmo. Felipão, dá aí seus comentários aí, Felipão. Você que parecia um fã do Guns N' Roses aí. É verdade. É sacanagem. Não, eu quero um dia ser que nem esse cara aqui embaixo. Só que eu não quero essa roda. Tem certeza? Tem. Boa, cara. É um dos meus favoritos. Isso aí é uma coisa que realmente me deixa emocionado a ouvir. Olha lá. Isso é bom pra essa roda. Youtube. Olha aqui. É claro. Não, pelo menos os caras estão ficando mais ou menos juntos aqui. Mais ou menos. No cantor é o pior de todos. Agora vai. É sua? É. 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 Eu, Paulazinha. É mesmo. É. 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 É, é.. E com essa velocidade vai ter que ter um tempo mais. Como é que é o som? E com essa velocidade vai ter que ter um tempo mais. E com essa velocidade vai ter que ter um tempo mais. E com essa velocidade vai ter que ter um tempo mais. E com essa velocidade vai ter que ter um tempo mais.